Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. Hoje vamos falar sobre a revitalização do Rio São Francisco. Vamos conversar com José Luiz de Souza, coordenador do Conselho Gestor do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Obrigada pela sua presença, José Luiz. Bom, as obras de integração para a integração do Rio São Francisco já estão em andamento e se fala muito dos benefícios para a população do semiárido nordestino. Mas quais vão ser os benefícios para as populações ribeirinhas do Rio, o que está previsto no projeto para a revitalização e recuperação do Rio? O programa de revitalização do São Francisco, ele iniciou em 2003 e a partir de 2007 ele teve um incremento nas ações, houve um aumento dos investimentos até no horizonte de 2010 e isso certamente continuará, porque a revitalização de uma bacia geográfica ela requer uma ação contínua, então isso nunca pode parar. No caso do São Francisco, esses investimentos abrangem esgotamento sanitário, resíduo sólido, controle de processos erosivos e obras que são necessárias a corrigir determinadas áreas degradadas. Então, são quatro componentes e onde são investidos um valor significativo de um milhão e meio de reais nesses quatro. Muito se fala da situação do Rio, que o Rio estava muito doente, da poluição. Qual a situação atual do Rio? É. Realmente se fala, é sabido, é conhecido, desse clamor, vamos dizer assim, que o Rio São Francisco está morrendo, etc. Bom, o Rio não morre assim, para começar. Mas ele tem realmente problemas de degradação, de poluição. E isso é um processo lento, tanto para provocá-lo, como, mais lento ainda, para remediar. Já se tem começado, os projetos, por exemplo, de saneamento, estão sendo contemplados em todas as cidades que estão na margem do Rio. Já estão em andamento, essas obras de saneamento. Já estão em andamento, e muitas cidades já estão em andamento as obras. E outra ainda em processo de licitação. É um processo contínuo também. A gente tem na bacia, que são 503 municípios, existe processo, por exemplo, em guatamento sanitário, em vários estágios, inclusive alguns estágios já concluídos e já começa a sentir reflexos positivos dessas ações, no caso da saúde, por exemplo. A população é enorme, não é? A população, cerca de 13 milhões de habitantes, em 503 municípios. Então, é um contingente significativo e realmente demanda um contingente também significativo de ações. Pois é, você falou que já começam a se sentir os benefícios. Já há algum resultado prático em algumas localidades, como melhoria de indicativos de saúde, por causa da melhoria da água, por exemplo? É exatamente isso. Com as primeiras ações, já se consegue, em alguns municípios, na Bahia, por exemplo, sentir esse reflexo na saúde, diminuir, por exemplo, o número de internações hospitalares. Já se atribui isso aos efeitos da água. A gente sabe que a água é um veículo importante para disseminar a saúde. Então, a água boa também é um veículo importante para controlar e oportunizar. Também é uma saúde boa. Existe um monitoramento, ações de monitoramento da qualidade da água? É, os projetos são vários. Cerca de 300, 400 projetos, nesses quatro componentes que eu citei. E, entre eles, a questão de monitoramento da água, da qualidade da água. Isso é feito junto a universidades, junto a entidades? Um outro elemento que é importante destacar é os agentes que participam desses projetos, de universidades, ONG, prefeituras, o governo do Estado. Então, todos os atores da bacia, eles participam de uma forma ou de outra, financiando o projeto e também executando o projeto. É um esforço comum. É um esforço conjunto. Em várias esferas. Em várias esferas. E existem também ações para reflorestamento? Exatamente. Dentro do componente controle do processo aerosívo, uma das ações é o reflorestamento dos ecossistemas. Reflorestamento de nascente, topos de morro e áreas sensíveis que cabem esse tipo de atividade. Porque nem toda área tem condição de receber todo tipo de atividade. Então, o reflorestamento, principalmente nas matas ciliares, etc., está sendo implementado, implantado. Bom, todos esses projetos, tudo já está em andamento? Não há um cronograma para cada um entrar em ação? Aos poucos, não. Todos já estão em andamento. Todos os projetos. Isso já tem impacto na pesca, por exemplo, também? Não, ainda não dá para saber. A pesca não dá para sentir, porque a pesca é um outro elemento muito sensível. A gente tem, por exemplo, um grande problema circular que tem, são as lagoas marginais no Rio São Francisco, que elas constituem o berçário do rio. Nas enchentes, essas lagoas enchem, ali se proliferam as lavras, os alevinos, e depois eles se alivinam para o rio, que alimentam o rio, os adultos. Então, ainda não dá para sentir isso aí. Mas também já tem projetos que contemplam isso, as lagoas marginais em alguns pontos do rio. E há ações de capacitação para um uso sustentável dos recursos hídricos? Esse é um outro aspecto que não foi esquecido, é, vamos dizer assim, o socioambiental. Então, é fundamental, já que capacitação, educação ambiental, são ações transgressais e que cabem em toda ação que se vai fazer. Se você vai fazer um processo de recompulsão de mata ciliar, ali cabe a capacitação, cabe um treinamento. Então, todas essas ações são transgressais e elas são simultaneamente e concomitantemente desenvolvidas com as ações foco do projeto. Aí são ações interministeriais? Obrigatoriamente, são ações interministeriais e intergovernamentais. E pegam os pescadores, os agricultores? Todo o extrato, vamos dizer assim, da população, dos setores produtivos, eles, em cada setor pesca, agricultor, eles são envolvidos nisso aí. A participação social é fundamental para isso. E há acordo com a indústria também, para uma menor poluição do rio? Ah, sim, a indústria também é um outro segmento que vem, consciente também já da responsabilidade, vem atuando nesses setores, nesse esforço conjunto de buscar a revitalização do rio, de fazer a revitalização do rio. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Nós falamos sobre a revitalização do Rio São Francisco. Eu conversei com José Luiz de Souza, coordenador do Conselho Gestor do Projeto Rio São Francisco. Se você se interessou pelo assunto, quiser mais informações, acesse www.integração.gov.br barra São Francisco, tudo sentiu ou cedilha. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.